Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal Vi Ferreira Doces e Salgados. Hoje eu vou estar mostrando para vocês a minha massa básica, a massa econômica, uma das minhas massas, tá? Eu comecei a trabalhar com ela, é uma massa de salgados fritos, você pode fazer qualquer tipo de modelagem com ela. A lista de ingredientes estão na descrição do vídeo, é só acompanhar depois lá direitinho toda a listagem. Eu vou fazer minha receita aqui para vocês, tá bom? Aqui eu tenho minha farinha de trigo, a água, ela está quente, para adiantar aqui o processo, mas não precisa fazer isso. E aqui está todos os meus condimentos. Eu tenho açafrão, um caldo quinoa, um caldo da sua preferência, orégano, todas as minhas massas levam orégano, independente de ser de queijo ou não, e sal. Eu tenho aqui a canela, vou ligar aqui, eu tenho a margarina, toda a minha margarina, e o alho. Eu vou dar uma leve dourada nesse alho, só para levantar o aroma. E em seguida nós vamos colocar a água. É só uma leve dourada mesmo, coisa de... leva nem um minutinho. Só para soltar mesmo, não precisa dourar, deixar ela dourada, para não correr o risco de deixar a nossa massa amarga, né? E sempre a colher de pau, tá, pessoal? Muito importante. É bem rápido. De uma leve dourada, nós vamos colocar a nossa água. Nós vamos deixar essa água ferver um pouquinho, não precisa deixar ela borbulhar. Só o tempo de ela ficar bem quente, quase fervendo, aí nós vamos colocar a nossa farinha. Aqui a gente já pode colocar os nossos temperinhos. O sal é a gosto, tá, pessoal? Lembrando que a farinha, ela puxa muito sal, tá? Quando você botar pouquinho sal, quando for botar farinha, essa massa vai ficar sem gosto. Tá, então é importante depois de começar a ferver, é provar, esperar esse caldo dissolver. Quando dissolver bem, nós vamos colocar a farinha. Já, já, já volto. Então, minha massa já está praticamente quase prontinha, né? Nós vamos abaixar o fogo. A água já está fervendo, o sal já está ideal. Colocar toda a nossa farinha. Não precisa entrar em pânico. Só mexer até dissolver todos os grominhos de farinha. E ela desgudar do fundo da panela. Esse processo também é muito rápido. Que eu estou fazendo aqui, pessoal, somente minha receita, tá? Mas quando eu faço, eu faço ela dobrada. Essa massinha que eu estou fazendo aqui... Pessoal, precisei dar uma pausa no vídeo. O processo foi simples, né? Só mexendo na panela até desgrudar. Ficar bem desgrudadinho no fundo da panela. Leva em média uns 3 minutinhos. Retirando, eu coloquei para a minha bancada. E com uma colherzinha de pau, eu chiquei a minha massa, como vocês estão vendo. E fiz rasgos nela. Dessa forma, a massa não vai ressecar. E ela vai esfriar muito mais rápido. Essa é uma dica super bacana. Eu aqui sempre faço tudo muito corrido. É tudo correndo, né? Meu dia é bem injetado. Então, assim foi a forma que eu achei, através da minha sogra, né? Um beijão para a minha sogra. E ela que me deu essa dica legal, tá? Aqui eu vou só unir a massa para vocês verem como que ela ficou. Não precisa sovar a massa, não. Eu só faço esse processo mesmo aqui, só para unir a massa. Tá, ó. Tá bem macia, tá? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. O nosso próximo vídeo, eu vou estar mostrando sobre modelagem, técnicas de net de fritura, que eu frito eles congelado e congelamento. Tá bom? Muito obrigada por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Sejam bem-vindos. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscre... Se inscreva. Se inscreva. Desculpa, gente. Me gasguei. Se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.